Os brasileiros e estrangeiros que fugiram da guerra na Ucrânia pousou em Brasília no início da tarde desta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro e o ministro da Defesa, Braga Neto, estavam aguardando os cidadãos na base aérea de Brasília, onde cumprimentaram os passageiros assim que desembarcaram. No total, 43 brasileiros, 19 ucranianos, 5 argentinos, 1 colombiano e 10 pets embarcaram no avião em Varsóvia, na Polônia. O avião saiu do Brasil na última segunda-feira, levando mais de 11 toneladas de ajuda humanitária para os ucranianos. Você acompanha, inclusive, agora aqui na TV Jovem Pan News, os momentos da chegada desse avião e da recepção que foi organizada hoje no começo da tarde em Brasília pelo presidente Jair Bolsonaro, com a presença, inclusive, como destacamos, da primeira-dama Michele e também do ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto. Assim a gente abre, então, a edição desta quinta de Os Pingos nos Is. José Maria Trindade, hoje, aqui com a gente em São Paulo. O avião chegou lá em Brasília e você aqui em São Paulo com a gente, né, Zé? Boa noite. Pois é, foi a última participação minha lá. Muito boa noite, Vitor. Muito boa noite, Marco. Boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro determinou, desde o início, não deixar ninguém para trás. Isso significa que, se houver necessidade, o avião volta. Agora, houve ali toda uma ação humanitária do governo brasileiro de dar carona, né, para ucranianos que queiram ficar aqui no Brasil, 20 vieram, né, para ficar no Brasil, vão ganhar um visto temporário e depois eles podem pedir uma residência aqui no Brasil e cada caso será analisado pelo Ministério da Justiça. Então, o presidente abriu o Brasil para os ucranianos, que enfrentam esse terror, né, e também o resgate de brasileiros e isto é muito importante. Quanto à posição oficial do Brasil sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, é a mesma, não é indecisão, não é omissão, é de que o Brasil não deve entrar nesta guerra. Nós aqui no Brasil já estamos pensando no pós-guerra, no que vai acontecer nas relações mundiais, nas relações do Brasil com a Rússia, no pós-guerra. E isto é muito importante. Olha, Vitor, essa relação do presidente Jair Bolsonaro com o governo brasileiro, a posição oficial do governo brasileiro e também sobre a disputa entre Rússia e Ucrânia, teve ali participação importante da ministra Tereza Cristina da Agricultura, né, sempre muito preocupada com a posição do agronegócio aqui no Brasil, uma grande âncora da economia brasileira, né, e também sobre o futuro, importação de insumos agrícolas, que são os pesticidas, né, os agrotóxicos, os insumos em geral. E também os adubos, tudo isso importado da Rússia. Então, é pensando agora e pensando no futuro. E também falam com o presidente, o ministro Braga Neto, da Defesa, e o ministro Carlos França, de Relações Exteriores. Ou seja, a coisa está bem administrada. E você, Marco Antônio Costa, sua avaliação, Marco, em relação a essa operação montada pelo governo brasileiro, que terminou hoje com a chegada desse avião da FAB à Brasília, o desembarque, com brasileiros e estrangeiros vindos da Ucrânia. Bom tê-lo aqui mais uma vez, Marco, boa noite. Obrigado, Brown. Boa noite a todos da bancada. Zé Maria, que está aqui do meu lado. Então, muito era falado a respeito do presidente e das suas manifestações acerca do conflito. E cada vez mais eu vejo, Brown, que o presidente tem acertado, uma vez que ele escolheu um caminho pragmático, de trabalhar o que é pertinente para os brasileiros. desde a questão de mobilizar a nossa força aérea para trazer as pessoas. Marco, eu vou te interromper um pouquinho. A gente está com alguma dificuldade aqui no contato com você, no seu microfone. A gente vai solucionar, então. Daqui a pouco eu te devolvo. A gente aciona agora a Ana Paula Henkel, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, já com a gente aqui também. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor, para vocês aí no Brasil. Hoje o estúdio cheio, sem o nosso mestre Augusto Nunes, mas com o Zé e o Marco. Bem-vindo, Marco. Muito bom ter você aqui com a gente. Boa noite, Fiuza. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Zé, aqui também o agro-americano também está preocupado com essa história aí, o campo dos fertilizantes, o agro-americano também depende bastante dos fertilizantes e dos adubos que vêm da Rússia. E nós já podemos constatar o aumento de preços aqui dos alimentos, não apenas por causa do combustível, não apenas por causa do petróleo, já que a Rússia era um dos países que exportavam petróleo para os Estados Unidos. Infelizmente, dentro da administração Joe Biden, nós vimos aí uma queda na independência energética americana, uma independência que começou lá no governo Obama e conseguiu ficar, se solidificar durante a administração Donald Trump. Os americanos estavam exportando energia durante os quatro anos de Trump na Casa Branca. Um caminho que já vinha sendo desenhado, na verdade, desde Obama, mas que fundou pilares sólidos na administração do republicano na Casa Branca. E agora o preço dessa administração que não prestou atenção nessa independência energética, o preço está chegando não apenas nas bombas de combustível, mas também nos alimentos. As prateleiras estão vazias, nós temos também aqui nos Estados Unidos, Vitor, o problema dos portos. Tem muito navio, muitos containers ainda parados no Oceano Pacífico, principalmente. O governador da Flórida tentou levar muita coisa para a Flórida, mas ainda aqui é a principal porto de Los Angeles, de Long Beach. É um dos principais portos americanos recebendo muitos containers, principalmente da China. Então é uma cadeia, um efeito dominó, um efeito cascata, não é, Vitor? Que não apenas a crise na Rússia e na Ucrânia, com essa invasão russa sobre a Ucrânia, mas também de uma administração falha, que não colocou aí os pontos importantes econômicos para a sustentação de um pilar econômico saudável na economia americana. E isso tudo agora nesse grande pacote, não só o Brasil pode sofrer com a falta de fertilizantes da Rússia, mas os Estados Unidos também. Para você, Guilherme Fiusa. Boa noite, Fiusa. Boa noite, Vitor Brau, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, boa noite, Marco, boa noite, Mestre Augusto Lunes, que estará de volta muito em breve. Boa noite a todos. Nós estamos vendo o governo brasileiro procurando operar como tem sido a sua marca. Sempre a tentativa desse governo é se mostrar operativo. Então, entre erros e acertos, é um governo que procura fazer funcionar o socorro do Estado ao cidadão quando ele é necessário e urgente. Assim foi durante a pandemia, assim foi no socorro através do auxílio emergencial, que é um socorro complexo, financeiro, se fazer. E tem sido nas ocorrências de calamidades, na Bahia, Minas Gerais, Petrópolis. É um governo que aporta com a sua estrutura, com os seus ministros. Um presidente que viaja muito pelo país, um presidente que não teve nenhuma barreira territorial por questões políticas, mesmo no Nordeste. E vai, quer dizer, no caso das calamidades, ele vai procurando dar o socorro. Essas mais recentes a gente não sabe ainda o resultado efetivo de todo o aporte, de todas as ajudas, porque isso tem coisas que envolvem socorros à reconstrução, enfim, uma série de reestruturações que levam um tempinho para avaliar. Mas, de qualquer maneira, a tentativa do governo é essa, de se mostrar operativo, porque tem sido assim, na pandemia conseguiu ser, onde teve autonomia para agir, e na infraestrutura também tem sido assim. É uma marca de, digamos, executivos de primeiro escalão que conhecem o seu ofício. Então, temos aí o ministro Braga Neto, por exemplo, que é um conhecedor desse tipo de operação, tem larga experiência. Temos o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, também que conhece, fez obras estruturantes, mostrando que sabe onde estão os gargalos, mostrando que tem uma compreensão de logística, de estratégica muito grande, assim como o ministro Rogério Marinho. Então, essa é, digamos, a marca que esse governo pretende deixar. A gente vai avaliar onde é que ele conseguiu, onde é que ele não conseguiu, mas, de fato, todo o investimento do presidente, talvez como um militar, também com essa característica, seja de, nesse lado de um governo operativo, não deixar o cidadão sem o auxílio do Estado, quando ele é necessário, a exemplo do que ocorre no resgate dos brasileiros que estavam na Ucrânia. Bom, e agora sim, problema solucionado, a análise do Marco Antônio Costa em relação a essa operação de resgate. Vou até repetir a saudação. Marco, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao Pingos. Obrigado, Brown, obrigado, pessoal. É difícil somar já ao que foi dito, porque a Ana Paula, o Fiusa e o Zé Maria Trindade colocaram de maneira impecável. Acho que a questão que vale aqui, Brown, é sobre aquela sinalização de virtude que muita gente queria. Foi objeto de uma visão mais pragmática do presidente, de querer manter uma relação comercial produtiva eficaz, porque isso é do maior interesse hoje dos brasileiros, e, ao mesmo tempo, trabalhar com os brasileiros que estavam localizados na região do conflito, resolvendo essa situação para eles lá de maneira bastante eficaz. Então, isso tem se provado bastante eficiente e válido, pertinente para a situação que vivemos hoje. Qual que é o ponto aqui que eu acho que é mais estratégico e interessante para o debate público também? Essa janela de oportunidade que foi criada para debater temas relevantes que envolvem a privatização da Petrobras, que envolvem a nossa autossuficiência no que se refere ao mineral potássio e como a gente consegue atingir isso de maneira democrática, debatendo no âmbito do Congresso, sem essa euforia que parte da esquerda tem demonstrado recentemente, tentando tolher o debate público propositivo e produtivo para o cidadão brasileiro.